Parapá, 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 parapá Salve rapaziada, beleza? Michael na área Galera, o tutorial de hoje é muito simples, e abrange o tema emuladores, galera Dá pra emular jogos de outras plataformas no OPS 3D travado, beleza? Galera, primeiramente eu vou pedir pra vocês, se vocês não forem inscritos, que se inscrevam no canal e acompanhem nossos vídeos aí, beleza? E vou pedir pra vocês também, sempre dar uma olhada na playlist do canal Sempre na playlist, porque o canal está dividido por setores na playlist, beleza? E sempre lá na descrição aí, que tem as dicas na descrição, beleza? No final do vídeo, se possível, dê aquele joinha bonito pra compartilhar o nosso canal E vamos juntos aí, então Primeiramente, vocês vão precisar do que, galera? Vocês vão precisar de um pendrive de pelo menos 1GB, pelo menos, entendeu? Pelo menos 1GB Na verdade, nem precisa de 1GB, se tiver 500MB, já dá pra fazer, já, beleza? Mas eu vou recomendar 1GB, tá ok? Um pendrive de 1GB, formatado em FAT32, galera Se vocês não sabem como é que o formato em FAT32 Vai ter algum vídeo na descrição Ou vocês procurem no Google, que é muito simples É uma coisa bem simples Vocês vão espetar o pendrive Vou até explicar rapidamente Se vocês espetam o pendrive no PC Ele vai lá em meu computador Vai conseguir visualizar o ícone do pendrive Aí vocês vão apertar com o botão direito E formatar E vão escolher a opção FAT32 e formatação, beleza? Acabou de formatar, vocês vão ter dois links aí na descrição do vídeo, beleza? Parte 1 e parte 2 Aí vocês vão ler a descrição Leia a descrição, galera Leia a descrição Depois de baixar os dois arquivos Vocês vão descompactar com o in-ra Ou em zip Ou 7zip Qualquer programa que seja para descompactar arquivo, beleza? Descompactou vai gerar uma pasta com os emuladores dentro O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar dentro dessa pasta Copiar todos os emuladores E colar na raiz do pendrive, galera Entendeu? Na raiz do pendrive O pendrive tem que estar formatado em FAT32 Depois não reclama que eu não expliquei, beleza? Acabou de formatar Acabou de formatar o pendrive Jogou na raiz Na raiz, para quem não sabe Assim que você espeta o pendrive no computador Ele aparece o ícone do pendrive lá em meu computador Você dá dois cliques e entra no pendrive E ali mesmo Vocês vão jogar ali mesmo, beleza? Aí depois vocês vão colocar na porta do PS3 Na porta USB Vão a instalação Vai aqui em package manage Lembrando, galera Que esse método é apenas para PS3 destravado Desbloqueado, entendeu? Não serve para travado, galera Entendeu? A galera está confundindo muito travado com destravado Não cometa esse erro Até o mod menu A galera está achando que no travado está dando ban E está dando merda aí, mano Vocês estão confundindo de alguém destravado Não é para confundir Vocês vão aqui na pasta PQs manage Ok? Vocês tem uma cuidado aqui Que é para deletar, beleza? A gente precisa da Install PQs manage Filhas, beleza? Aí vemos aqui em standard, galera Estou fazendo bem devagar Para a galera entender Aqui estão os emuladores Estão no formato PKG Beleza? Por que eles estão aparecendo aqui? Porque eles estão na raiz do pendrive, galera Estou tentando lembrar isso para vocês Tem um emulador de Atari Game Boy Color Comodori Comodori Amiga Dois Para quem não sabe o que é Dois É aqueles jogos do Windows Que rodava naquela tela preta Quem é mais antigo sabe o que é Esse aqui é um jogo de fliperama FBA É um jogo de fliperama Que emula alguns jogos do fliperama Como Neo Geo Esse tipo de jogos é mais ou menos, né? Famicom Famicom é um videogame que aqui no Brasil É conhecido como Nintendinho, galera Entendeu? É conhecido como Nintendinho E no Japão é conhecido como Famicom E nos Estados Unidos é Snews Beleza? Aqui temos o Game Boy Color Quem não conhece o Game Boy Color É um videogame portátil da Nintendo Tem muitos jogos bacanas, galera Muito bom testar isso aqui Jogar no Playstation Então melhor ainda, né? Tem o Genesis Genesis, pra quem não sabe É o Mega Drive aqui do Brasil Beleza? Fabricado pela Tectoy Você pode emular ele também no Playstation Beleza? Temos o Neme Neme é um multi-plataforma É um emulador de muitos emuladores De fliperama Aqueles Pac-Man Aqueles jogos mais antigos Pode ser emulado aqui no Neme Beleza? É o Duro Aqueles jogos mais antigos Beleza? É o Duro também Dá pra jogar na versão do Atari também, galera O Duro é um jogo de corrida muito bacana Retro-Oeste é um multi-emulador Ele quer dizer Ele emula várias plataformas Temos o PC Engine também O PC Engine, pra quem não sabe É de alguém parecido com o Mega Drive Mas não fez sucesso na América Só no Japão Beleza? Isso aqui eu não sei o que é Mas tá aí Outro emulador também Beleza? Spectrum também é uma versão de Atari Windows final Galera, eu não vou instalar muita coisa Pra não ficar muito grande, galera O que eu vou fazer Eu vou instalar aqui O de Super Nintendo Aqui, ó Super Nintendo Beleza? Mas o procedimento É o mesmo Pra cada emulador, galera Ele vai instalar Belezinha Demorar um pouquinho Demorar um pouquinho É super rápido Instalou Galera, também vocês tem que ter As ROMs, galera Soltar o pacote Com os emuladores Pra quem não sabe O que é ROMs As ROMs são os jogos Que vocês vão rodar No emulador, beleza? Aqui, eu criei uma pasta Eu criei uma pasta Na Eu criei uma pasta Dentro do pendrive Escrito RUNS Entendeu? E coloquei o joguinho Que eu quero jogar lá Beleza? Aí vamos agora Ao emulador Ele apareceu aqui, ó Sneals Sneals X Next PS3 Beleza? Vamos lá Vamos lá agora Carregar aqui Perto X em cima Lembrando De fazer o procedimento Sem pressa A galera A galera faz com pressa E depois fica perguntando Poxa, mas eu não entendi Não entendeu? Vê o vídeo a primeira vez Não tenta fazer a primeira vez Entendeu? Assiste o vídeo Beleza? Depois de assistir o vídeo Depois de assistir o vídeo O que vocês fazem? Vocês repetem Entendeu? Aí fica mais fácil A galera quer assistir Fazer ao mesmo tempo E se atrapalha todo Ou vai dando pausa No vídeo também Aqui vocês vão em Dev Underline USB USB000 O que é Dev USB000? É onde está O meu pendrive Ou HD externo Galera Beleza? Aqui ó Dev Vou até repetir Dev Underline USB000 Beleza? Não vamos confundir Um fato Com outro Turma Então Eu criei essa pasta Dentro do USB Nossa Sem querer eu saio entrando Dentro do USB Eu criei várias pastas Galera Pasta de outras coisas Que tem no meu prostate Beleza? Então o que acontece Galera Aqui a pasta que eu criei Vocês podem nomear a pasta Com qualquer nome Eu coloquei a pasta Runes Aqui ó Vocês podem ver Que está em vermelho Beleza? Eu criei a pasta Runes Por que eu tenho Runes com um O só? Porque é outro lance Não tem nada a ver Com isso aqui O que eu fiz Para o tutorial É só uma pasta Runes Aí dentro dessa pasta Eu botei os jogos Que eu quero jogar Por exemplo Aqui eu coloquei De Game Boy Color Que eu tenho O modo de Game Boy Color Se eu quiser jogar Jogos de Game Boy Color Eu tenho aqui Coloquei Mega Drive Jogos de Mega Drive Aqui eu tenho Quase todos os jogos De Mega Drive existentes Beleza? Botei um pacote De jogos de Super Nintendo Traduzidos em PT Em português Isso aí E botei O Legend of Zelda Também Eu vou aqui Em pacotes traduzidos De jogos de Super Nintendo E vou escolher Um joguinho bacana Aqui galera Você pode ver Que dá para jogar Ali Dá para matar Aquela saudade Daqueles jogos Mais clássicos Então um joguinho Bacana aqui Deixa eu ver Um joguinho Bem maneiro Pô tem tanto jogo Aqui galera Isso aqui Isso aqui são jogos Que eu fui baixando Da internet Tem o Mortal Kombat Olha lá Tá em português Tem o Spartan Tem o Super Mario RPG Super Mario Vou botar o Super Mario World Aqui Vou botar um Street Fighter Galera Street Fighter aí Nostalgia Total Nossa lá Já é a mesma coisa Do Super Nintendo Mesmo jogo Galera Agora emulado No seu PS3 A vantagem De ter um videogame PS3 destravado Que você pode jogar Esses joguinhos Esses joguinhos clássicos Também Que eu me amarro Vou jogar no modo arcade Aqui não vou mexer em nada Beleza Escolher aqui Ok E isso também Consora com os outros emuladores Galera Entendeu É o Game Boy de Van Game Boy Color Mega Drive Super Nintendo Reven De Tumbre Pre��ado Coisas C theatrical Com tax unhealthy Palermo Final Eu escrevo Que você pode jogar Uma mat CADA Real Visita Para desmatem Oh eu vou voltar lá pra sair perto do home e bota saiu beleza aí vocês vão sair do jogo e deus já saiu do modo já voltar para de trabalho voltou para de trabalho já está instalado mandou gostar outro pra gente ver que vamos instalar um está o pq de manhã de filhos estandarte eu vou instalar de mega drive agora galera mega drive de neogel genes aqui estava de mega drive agora pra vocês verem que está tudo funcionando de boa entendeu para matar aquela saudade na galera pelo amor de deus né jogar um sony que não teve talvez até mesmo que não jogou galera não teve não teve como jogar que a genesis genesis plus next eu vou entrar aqui quem nunca jogou também para experimentar os jogos também é os melhores jogos da plataforma também sony que o sony que é muito bacana galera ele todos sony que existe maluco meu chefe chefe minha pai uma vamo que deve usb 000 onde fica o pendrive lembrando que deve usb 000 é a porta do pendrive beleza aí eu vou aqui na minha rons que já separei aqui a ronche r o ms beleza essa você pode colocar jogos também eu boto eu gosto de botar ronche que é padrão entendeu eu vou aqui mega drive aqui já está separado por letra galera porque o mega deve ter muito jogo entendeu então o jogo que eu quero jogar o sonic então vou na letra s beleza e vou lá procurar o sony que galera tem muito game galera muito a sony que já seja o sony que não que sou votar o sony que um galera aí ó carregando o game aí maravilha a maravilha galera tem algumas opções também mas eu não vou mexer galera porque o que tem inglês eu posso acabar tudo é esse é mostrar o jogo funcionando ó velocidade tá muito boa né tá muito bacana pra jogar aquele joguinho não a viado jogando animado a infância aí papai aí que de repente estava jogando mega grave aí pai eu gostaria para você de melhor geralmente quem jogava isso aí já ela já tá um pouco velho via galera os pouos o jogadores a gente tá funcionando boa 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 mesmo tá legal velocidade tá excelente tá pra se divertido dá pra matar saudade tá pra jogar com os amigos e vários jogos também bacana Principalmente o que eu gosto do Naga Drive é o jogo de luta, né? O Naga Drive é aquele diferencial de jogos de luta, entendeu? Passar só essa fazinha pra poder passar bonito, mostrar que você joga, entendeu? Ah, eu quero mandar também um abraço pro inscrito aí, beleza? Dá um abraço pro inscrito aí e agradecer a vocês aí pela participação. Tô vendo um feedback legal do inscrito aí, entendeu? Que a gente conversa comigo aí, gosta. Eu quero agradecer a vocês e muito obrigado, galera. Vamos pela tela bônus, mano. Passei de fase e fico com a tela bônus, mano. Olha, eu tô tão tempo sem jogar isso aí, tô uns anos sem jogar isso aí, hein? Mas talento é talento, né? Talento não se perde, né? Se guarda a pena, né? Vamos lá, tela de bônus aqui é meio difícil, né? Tela de bônus, essa tela aqui é simples, galera, mas requer muita... ...muita habilidade pra vocês não caírem ali, ter uns pontos vermelhos ali. E olha, o que que é, ó? O intuito é pegar esse diamante aqui, turma, ó. Bora, 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 bora. Ah, passei, mané. Passei, mano. Diamantão. Diamante, mano. Tá lá. Peguei um continue também. Galera, muito obrigado. O vídeo vai ficando por aqui. Leia a descrição do vídeo, galera. Vai tá dando... Vai tá dando a dica aí, beleza? E qualquer dúvida também, galera, vocês podem postar no comentário que eu vou tá tentando atender a vocês aí da maneira que possível, tá ok? Gostaram do vídeo? Deixa o joinha aí, galera. E compartilha com os amigos aí, beleza? E não esqueça de ativar o sininho, galera. A galera que tá se inscrevendo no canal nova aí, tá esquecendo de ativar o sininho. Então não tá recebendo a notificação dos vídeos, galera. Beleza? Tamo junto e misturado aí. Falou, galera. Fui. Fui.